Futsal, Brasil garante vaga no Mundial na Lituânia. No estúdio, vamos analisar a campanha e os destaques da seleção brasileira. Plataforma digital que gera recursos para os atletas. Os destaques da semana e a agenda esportiva. TV Esportes está entrando no ar. Olá, muito boa noite. Está começando o TV Esportes desta semana. Conosco aqui no estúdio, comentarista Kleber Grabowska. E junto com o Kleber, dois dos maiores jogadores de futsal brasileiro, o Choco e o Jorginho. A gente vai falar sobre a campanha da seleção brasileira de futsal nas eliminatórias sul-americanas. Obrigado pela presença, muito boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, tudo bem? A gente já fala, só um pouquinho que a gente vai ver como é que foi o Brasil. Como é que as eliminatórias sul-americanas de futsal que aconteceram lá em Carlos Barbosa. Nós vamos conferir como é que foi a definição dos quatro países classificados e a derrota brasileira na final. O título das eliminatórias não veio, mas o principal objetivo, que era a classificação para a Copa do Mundo da Lituânia, foi conseguido sem dificuldade. Na final da competição disputada em Carlos Barbosa, festa da campeã mundial argentina, que bateu o Brasil de virada por 3 a 1. Até a decisão com os argentinos, a campanha brasileira tinha sido perfeita. Na fase de grupos, foram quatro vitórias, contra Colômbia, Paraguai, Equador e Peru, com 21 gols marcados e nenhum sofrido. A vaga na Copa, inclusive, foi garantida bem cedo, logo na terceira rodada, após goleada de 11 a 0 aos equatorianos. Na semifinal, nova exibição segura na vitória contra a Venezuela por 3 a 0. O Mundial de Futsal começa no dia 12 de setembro e vai até 4 de outubro. Campeão pela última vez em 2012, o time Canarinho busca o hexacampeonato. Além de Argentina e Brasil, Paraguai e Venezuela também garantiram vaga na Copa do Mundo. Bom, Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela classificados. Estamos aqui com o Clebre, com o Choco, com o Jorginho. O que dá para dizer da seleção brasileira e dessas eliminatórias seme-americanas aí? Eu acho que o importante era garantir a vaga. Isso foi feito com muita tranquilidade, só que a gente está ficando com a pulga atrás da orelha, porque a Argentina está se consolidando como a grande força do continente e perder para a Argentina é um peso para nós. Eu tenho uma preocupação muito grande. O dia que o futsal se transformar em esporte olímpico, o Brasil não vai ter a força que já teve. E eu acho que está na hora de aproveitar esses tropeços e dar uma repensada onde a gente está errando. O Choco, principalmente, tem os bastidores lá de Carlos Barbosa. Eu acho que faltou um pouquinho de preparação e eu acho que tem que ser um pouquinho mais profissional na hora de elaborar o grupo e de montar a estratégia de trabalho. Choco, Jorginho, o que acharam? Cara, eu tive a oportunidade de estar em Carlos Barbosa e acompanhei todos os jogos, né? E alguns deles a gente participou, eu e o Ramiro. E posso te dizer que é difícil para uma seleção, a gente já participou, eu e o Jorge participamos da seleção brasileira. E sempre a dificuldade é treinamento. O Brasil treinou três dias para jogar essas eliminatórias. Então a gente tem que parabenizar esses caras. Eu acho que veio a cobrança por perder para a Argentina, tudo bem. Eles sabem disso melhor que ninguém. A gente, quando jogava, a gente sabia disso. Então eu acho que a gente tem que parabenizar, apoiar esses meninos aí. Não é fácil, futsal mudou muito. Da época do Jorginho, da minha época, para a época de hoje. E eu acredito que os melhores estão ali. Marquinho Xavier, Ferretti, que o Jorginho já teve a oportunidade de trabalhar. Aliás, sabe muito melhor que eu, como é o Ferretti. A comissão é de luxo. Eu acho que o Brasil precisa é de tempo para o trabalho. Se tiver tempo para o trabalho, eu acredito que não vai ter para ninguém ir lá na Lituária. E aí, Jorginho? Eu concordo que o objetivo foi alcançado. Boa noite a todos. Kleber, Mito, boa noite Marcelo. O objetivo foi alcançado, mas realmente ficou devendo e muito. A Argentina está consolidada como a grande equipe do continente. Eu me lembro que, na última década, foi a equipe que mais se destacou, que mais evoluiu no mundo. Na minha opinião, no mundo. Eu já tive jogos contra a seleção da Argentina que a gente ganhou de 33 a 1. Hoje foi o que a gente viu ali. Mas o mais importante é que a derrota, muitas vezes, ela serve como alento. Ela serve como... Peraí, tem coisa errada aí. Pessoal, o futebol mudou, o mundo mudou. As equipes estão se preparando, não adianta mais juntar ali, vamos jogar uma classificação, vamos jogar uma Copa do Mundo, não. Se não treinar, hoje em dia a gente sabe, né? Se não treinar, vai ter dificuldade. No jogo do Brasil com a Argentina, o goleiro fechou o gol, a defesa fechada, mas mesmo assim, tu vê que falta a perna, falta aquela habilidade para quebrar uma marcação, driblar um jogador para abrir uns espaços. Então, eu concordo que foi falado aí, mas tem que organizar, não adianta. Não adianta pegar três dias e treinar, ainda mais dentro de casa. Para mim, ficou devendo e muito, né? Espero que a gente se prepare para o Mundial e chegar bem lá. Pois é, até o Choco falou da questão aí que ficou, teve pouco tempo de preparação. Até tu falasse, tu salientou essa questão da preparação. Até o Mundial é possível? Vai se conseguir, será? Ah, vai se só um mês, faltando um mês para o Mundial, vai todo mundo se juntar e... Eu acho que o Mundial é em setembro, né? Vai acabar o campeonato na Europa, os jogadores vão vir, eu acho que vão ter um tempinho aí com as famílias. E eu acho que o Marquinhos já reúne, né? Porque aqui no Brasil os jogadores vão estar na metade dos seus campeonatos, Liga Nacional, os campeonatos regionais. E como eu falei, no começo, por exemplo, Rodrigo, Leozinho, Leandro Lino e Bruno, que é da CBF. Os três de Sorocaba e um da CBF. Os caras estão em pré-temporada. Os caras entraram na seleção, bem dizer... O Bruno tinha uma semana de treino na CBF. Então é difícil enfrentar uma Argentina, atual campeão mundial, com 30 dias de treino. Os caras vêm com 30 dias de treino para jogar. E outra, a Argentina não fez bons jogos. Se pegar todos os jogos, a Argentina não fez. A Argentina veio e contra o Brasil fez o jogo da vida deles. Mas não adianta. Quase não foi para a final. É. O Paraguai fez um jogaço contra a Argentina e errou muitos gols. A gente estava no jogo, eu e o Ramiro. E a gente viu isso. Até a gente comentou com o treinador, com o Chilavera, a gente conversou. E ele disse, chocou. A gente deixou eles passarem. Então, eu acho que o Brasil é uma seleção muito qualificada. Tem muitos jogadores de talento. Respeitando a época, tinha a época do Jorginho, do Manuel, a minha. Infelizmente, agora o Falcão parou, né? Que era o último líder da seleção. Agora o Rodrigo, que não é um jogador habilidoso e tal, mas tem liderança. E o Gadeia? Não, o Gadeia é o craque, né? Eu acho que o Gadeia foi o craque dessa competição. Foi o goleador. É um jogador... A gente está mostrando alguns lances dele. Muito calado. Um jogador muito tranquilo. A verdade é a seleção, todos os jogadores são muito humildes. Esses meninos aí. Eles atendem todo mundo, vão para o ginásio, conversam. Muitas vezes o Falcão já passou em seleção que os caras pouco davam bola para a torcida, Kleber. E esses meninos aí chegavam antes, atendiam a torcida, acabavam o jogo, atendiam a torcida e jogaram o fino da bola. Não é mole. Então, a gente tem que apoiar. Principalmente, eu acho que eu vejo eu e o Jorge, que passamos por ali. Tinham muitos ex-jogadores da seleção e de clubes lá nessas eliminatórias. E todo mundo pensou a mesma coisa. Vinícius estava, Marquinhos, Indião, enfim. Tinha muitos ex-craques lá, até de seleção espanhola, tinha jogador que estava lá assistindo e concordou que o Brasil faltou, acho que um pouquinho mais de trabalho. Então, a gente fala que isso é um ensaio. Sim. O Mundial vai ser a coroação do Brasil. Para vocês que viveram os grandes momentos da seleção brasileira, como é que é essa ressaca pós-falcão? A importância que tem um jogador que é diferenciado, que é malabarista, que é mágico, mas que é uma referência técnica dentro de quatro? Eu acho que vai ser bastante complicado para arrumar um novo ídolo. Um novo... Coletivo, talvez, faça o serviço do cara. É como estão investindo atualmente, muito no coletivo, mas, na minha opinião, a culpa vem lá da base. A gente não... Cadê os jogadores, aqueles caras que desequilibravam, aqueles jogadores que quebravam a marcação, o jogador que dava um drible, o jogador... Tudo com responsabilidade também. A Argentina tem isso. Cara, o que que eu vou te dizer? Eu vi a Argentina jogar ali, é mais ou menos a mesma parte tática, eles jogavam com a gente, mas com mais qualidade hoje, um pouquinho mais qualidade técnica, e a gente vê, que nem o Choco falou, os caras estão preparados 30 dias. Aí está a diferença. Como o individual hoje é muito pouco, quem ganha é o coletivo, se você se preparar, na minha opinião, o Brasil é mil vezes melhor que a Argentina, com todo respeito aos atuais campeões, mas se não treinar, ele vai ficar muito abaixo do nível bem superior deles. Então, espero que para o Mundial a gente possa ter tempo para trabalhar, porque realmente a nossa seleção é um luxo, a nossa seleção é um luxo, muitos jogadores muito bons de bola, craque. Pois é, o que que dá para esperar das seleções mais fortes aí nesse Mundial aí? O que que a gente pode esperar? Tem a força, né, que é a Espanha, o Cazaquistão, Itália está fora. A Itália ficou fora do Mundial. Sério? A Itália ficou fora do Mundial. Então a gente vê que não está, não é como antigamente, a Itália antigamente era 10 jogadores brasileiros, dessa vez a Itália diminuiu, tentou colocar 5 italianos e 5 brasileiros. E aí você sabe, tem aquela força, né, e não classificou, não classificou o Mundial, está fora. Então eu penso assim, o Brasil tem tudo para ser campeão, tem que trabalhar. Falcão, cara, o que o Falcão tinha que fazer na seleção ele fez. Eu acho que ele parou e deu muito para a seleção, não só para a seleção, para o futsal mundial, né. Então a gente tem o Jorginho aqui que foi um dos melhores jogadores do mundo também e sabe como é que é. Claro, né, com épocas diferentes. Hoje a gente fala, ah, os caras estão pegando o filé. Não. E é assim. Pois é, a gente vai conferir dois gols do Choco e do Jorginho agora, daqui a pouco, na tela ali. A gente vai mostrar daqui a pouco. que vocês, até o Kleber falou assim, referência no Falcão. Aí eu, ó, o Choco jogando aí. Choco no Tramontinho. Esse aí é o final do mundo. Dá para se dizer que hoje é titular vocês dois aí, né. Referência, referência, como disse o Kleber ali, o Falcão depois do Falcão, mas hoje com a seleção atual... Esses dois o Lavoisier e acha mais dois. Ou seja, não precisava nem se preocupar com Espanha, com Rússia, com... Não. Olha que coisa linda. Nossa. E esse tipo de jogada, hoje está faltando? É que se tu ver ali, tem quatro jogadores na marcação, quatro, e aí a habilidade sobressai. Quatro jogadores na marcação, conseguir sair de alguns jogadores e fazer o gol. Se tiver dois jogadores marcando hoje, se tiver um para um, os caras quase não vão para cima, tem que tentar o drible. Na minha opinião, tem que tentar o drible, que é a nossa característica, né, irmão? Na verdade, Jorge, aí ó, os caras, eles nos marcam, nos marcavam com um. Hoje não. Olha lá atrás, olha onde é que eles estão lá na área. Hoje os caras marcam e sabem quem vai marcar. O Brasil, por exemplo, Tio Gadeia, Tio Leozinho, Leandro Lino, Pito, Bruno, o japonês. A gente tem sete, oito jogadores que um para um, no clube deles, eles fazem e fazem chover. Eu acho que, cara, infelizmente foi o momento da Argentina, mas volto a dizer, nada está perdido. O cara sabe que jogar contra a Argentina, a gente tem que ganhar. Eu estava nervoso, eu estava no jogo, eu estava vendo esse jogo, estou nervoso aqui, cara, eu falava para o Ramiro. O Ramiro também, pô, o Ramiro deu um grito no gol do Pito, que foi um golaço merecido, né, cara? Então, eu acho que a gente tem que manter a calma, né? A gente vai chegar lá e eu tenho certeza que o Marquinhos Xavier, que hoje é um dos melhores treinadores disparados do Brasil e do mundo, vai conseguir encaixar essa meninada aí, que é uma meninada unida, não tem um craque, tem um líder, que é o Rodrigo, mas não tem um craque, assim, muito disfarçado, que nem o tio Jorge, que nem o tio Falcão. Eu acho que agora é uma seleção parelha que vai dar tudo certo. Maravilha. Agora, só para finalizar aqui, Jorginho, tu falou de base, né? Tu está realizando um projeto muito bacana ali na região metropolitana, no Vale dos Sinos, né, Parabé, Taquara, né? A escolinha do Jorginho, né? Como é que é esse trabalho lá? É, a gente já vai seis anos estar fazendo esse ano, né, que eu tenho o projeto social Jorginho 13, Cidadão Sem Diferença, ali no Vale do Parabé, que é a cidade que eu vivo hoje, uma escolinha em Taquara e duas escolinhas em Itapema, Santa Catarina. A gente desenvolve um trabalho bem bacana lá, porque é uma escolinha paga, mas dentro da escolinha paga eu tenho o meu xodó, a minha íris dos olhos, que eu chamo, né, que é o projeto social, são mais de 30 crianças carentes que a gente assiste, né? Inclusive tem alguns deles que esse ano surpreendeu a gente, como passar de ano, como coloquei um garoto numa luta, só queria brigar, coloquei o garoto numa luta, ele ganhou sete campeonatos no passado, então são as coisas assim que realmente hoje valem muito mais do que dinheiro, muito mais do que ouro e prata. É um trabalho muito, muito gratificante, porque você vê um garoto que faz dois anos que não passou de ano, com oito, nove anos de idade, cara, não faltar, porque hoje em dia só a reprovada se tu faltar, né? Se tu for todo dia frequentar a aula, tu passa de ano e vê o garoto passar, tu vê a mãe lá no projeto agradecer, bá, tô ligado pelo que tá fazendo pelos nossos filhos e tal, mas isso aí fizeram pra mim, né? Sair de onde eu saí, né? Do morro lá do Rio de Janeiro, conquistar o mundo, me ajudaram muito, então essa é a minha missão hoje aqui, eu tenho certeza que essa é a minha missão, é dar oportunidade pra esses moleques, pra quem sabe um dia a gente se torna um cidadão, né? Dá pra eles o discernimento de entender a que é o certo, a que é o errado, então vai pelo caminho certo que é mais fácil, não vai atrás daqui que aqui é fria, então a gente, eu particularmente, eu fico muito feliz com isso, principalmente quando chegou no final do ano lá, os 150 alunos que a gente tem na escolinha, todos passaram de ano, foi o melhor prêmio que eu recebi no passado. Parabéns, Jorginho, obrigado pela tua presença aí, Choco, obrigado pela presença, boa noite. Kleber, obrigado, valeu de novo aí, boa noite. A gente faz agora um breve intervalo, não sai daí. Porto Alegre sediou o Brasil Juniors Cup, torneio infantil juvenil de tênis, que reuniu cerca de 600 atletas. Os brasileiros fizeram bonito, mas foram os italianos que dominaram na categoria principal até 18 anos. No masculino até 18 anos, o italiano Luciano Darderi conquistou a vitória em cima do paraguaio Adolfo Vallejo. Já no feminino, a italiana Matilde Pauletti venceu a argentina Ana Geller, mas também teve brasileiro no pódio. Na categoria até 16 anos, o gaúcho Vitor Toseto venceu a final de virada. Nas duplas, outra medalha brasileira, de Gustavo Haidt, que jogou ao lado do italiano Darderi. O Brasil Juniors Cup é um dos torneios infantil juvenil mais importantes da América Latina. E na categoria até 18 anos, conta ponto para o ranking mundial. É um torneio muito importante, trazemos jogadores do mundo inteiro, a gente sempre tem os melhores jogadores do mundo no juvenil vindo aqui jogar. Os atletas se dividiram em cinco categorias. Crianças de 8 a 11 anos disputavam na Kids. Já os mais velhos disputavam nas categorias até 12, 14, 16 e 18 anos. As promessas do tênis estavam em quadra. Jogadores como Pedro, de 17 anos. Ele caiu nas quartas, mas é hoje um dos brasileiros mais bem classificados no ranking mundial. Ocupa a posição 27 e quer fazer carreira no esporte. Eu comecei aos seis anos jogando tênis e cada vez mais fui apaixonado pelo esporte, cada vez jogando mais. E o que eu espero para o esporte é levar para a vida, ser profissional e ser o melhor que eu puder. Os jogos aconteceram na Associação Leopoldina Juvenil e no Grêmio Náutico União. Cerca de 600 tenistas de 26 países participaram da edição deste ano. Apesar de ter conquistado poucas medalhas nas categorias principais, para o diretor do torneio, o tênis brasileiro vai bem. A gente realmente no juvenil sempre está muito bem. Tem jogadores no top 20, top 10 do mundo. E agora na transição também para o profissional, que a gente chama de transição, a gente tem alguns jogadores subindo bastante no ranking, como o Thiago Wilde, Felipe Merigene, Orlandinho Luz. Chances de medalha, inclusive, nas Olimpíadas? Nas Olimpíadas a gente vai ter participação. João Menezes, ele garantiu a vaga dele ganhando ouro no Pan-Americano e agora se estabilizando no ranking. E a gente tem sempre os nossos duplistas também muito bem. Então, a gente tem esperança de que a gente possa fazer uma boa participação na Olimpíada também. Confira agora os destaques esportivos da semana. Começou no último domingo em São Leopoldo o Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada 2020. Mais de 300 ciclistas distribuídos em várias categorias participaram da prova. No grupo de elite, Rafael Safadi, da equipe Apuana de Novo Hamburgo, terminou em primeiro lugar. Cada volta no circuito tinha 2 mil metros e o vencedor completou 55 quilômetros em uma hora e meia. A segunda etapa do campeonato será em passo fundo na região norte, dia 15 de março. Vai contar pelo ranking brasileiro. Tripulações do Veleiros do Sul estiveram em destaque no 31º Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina. Na classe IRC, o Crioula foi o campeão, seguido pelo Kamikaze 11. Já na classe C30, o Loyalty ficou no terceiro lugar, em competição que contou como primeira etapa do campeonato brasileiro. O atleta sojipano Simon Hoffman, do lançamento de disco, garantiu vaga no Troféu Brasil, que acontece em maio na Sojipa. Hoffman obteve uma marca superior à exigida pela Confederação Brasileira de Atletismo durante a etapa do Festival Sojipa de Atletismo, realizada no fim de semana. E agora você fica com algumas sugestões esportivas para este fim de semana. É a agenda do TVE Esportes. Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, recebe neste sábado a segunda etapa do Circuito de Trilhas e Montanhas. O evento acontece no Parque Ninho das Águias, com divisão em três categorias. 19 e 12 quilômetros, ou 5 quilômetros, corrida e caminhada. Os atletas do percurso mais longo largam primeiro, às 2h15 da tarde. O maior torneio de beat tênis do ano aqui no estado está acontecendo na praia de Atlântida, no litoral norte. O quinto Atlântida Open da modalidade começou ontem e segue até domingo, nas 30 quadras montadas à beira-mar. Participam da competição cerca de 500 atletas do Brasil e de outros países da América Latina, em 44 categorias. Também no domingo ocorre a sexta edição da meia-maratona de pelotas, no sul do estado. Com largada às 7 horas da manhã, a corrida principal terá percurso de 21 quilômetros e pode ser disputada individualmente ou com revezamento de duplas. Já a opção de rústica tem trajeto de 3 quilômetros. A prova marca o início do circuito de corridas no município em 2020. A gente sabe que o esporte brasileiro sofre com a falta de incentivo, de verbas, mas você já pensou em patrocinar um atleta ou uma modalidade? Agora, uma plataforma digital busca aproximar torcedores e atletas e assim garantir uma renda extra aos esportistas. O esporte brasileiro ganhou uma nova ferramenta para contornar a falta de verbas. É a plataforma digital Siga o Esporte para Todos, lançada em Porto Alegre esta semana. A iniciativa tem o apoio de ídolos como Diego Hipólito. Ser atleta e se preparar é um grande desafio e nem todo mundo tem o apoio que precisa para correr atrás do seu sonho. Para mudar essa realidade, a Siga o Esporte planeja aproximar os atletas dos fãs. O objetivo é transformar os seguidores em verdadeiros apoiadores que contribuem financeiramente para a carreira dos esportistas. A plataforma é desenvolvida por uma startup em parceria com o Instituto Esporte e Educação, criado pela medalhista olímpica Ana Moser. Todo atleta enfrenta o dilema de como se financiar. A gente sabe da dificuldade que é conseguir investimento para o esporte. E aí cada atleta pode ser o seu próprio patrocinador, ele pode gerar o seu próprio recurso. Parte do dinheiro virá de compras feitas pelos apoiadores na plataforma ou na rede de lojas parceiras. Dois modalidades principais são marketing place, ou seja, nós vamos ter uma plataforma de marketing place à disposição de todos os atletas divulgadores. E além disso, através de um sistema de adquirencia com o selo da Siga o Esporte que vai ser distribuído nas lojas e nos comercios do área de influência do esportista. Então, ele vai enviar seus seguidores a consumir nessas lojas, nessas comercios, e um porcentagem dessa adquirencia vai ir para o esportista e ao mesmo tempo a entidade que está vinculada com ele. Todo recurso que circula de determinado usuário dentro da plataforma, parte dele reverte para aquele atleta influenciador que divulgou, enfim, ou aquele usuário que se identifica e quer apoiar. Outra fonte de renda serão as assinaturas mensais de R$ 29,90, valor que será revertido ao usuário em forma de benefícios como descontos em lojas parceiras, serviços e acesso ao conteúdo da plataforma. O objetivo é que o dinheiro que ele invista retorne para ele em 100%, em forma de recompensa, em forma de cashback, em forma de recompensas digitais, marketplace, social commerce, que ele possa consumir estabelecimentos que já fazem parte da sua rotina. E ele passa a ser um patrocinador de um atleta, de uma ONG, de uma associação esportiva, e está contribuindo para o fomento do esporte. Podem participar tanto atletas profissionais quanto amadores, mas é preciso estar vinculado a um treinador, que por sua vez deve estar ligado a alguma entidade esportiva. Para apoiar essa causa e ajudar a transformar a realidade do esporte brasileiro, basta fazer um cadastro na página da Sigo Esporte. Aprendi a virar gente, virei gente no esporte. E vivo no esporte até hoje. Eu gostaria que muito mais gente tivesse a oportunidade de ter acesso a isso e também se beneficiar pessoalmente, financeiramente, né? E toda uma sociedade se beneficia também. Boa iniciativa aí, maravilha. O programa está chegando ao fim. Obrigado pela companhia. Nós voltamos na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.